Só errei a questão doido. Vamos aí, agudo, B e C, reto, A, obtuso, D. Hoje eu só errei até ver, porque eu até usei a coisa da... Tia, você tem que respeitar que quando um colega estiver falando, o seu microfone tem que estar fechado. Coisa que você não consegue fazer. Fala, Guilherme. Eu só errei a TV da 2. Eu até usei a tecnafolinha. Show. Fala agora, Guilherme. Eu também errei a TV da 2. Quando eu estou com dúvida em um ângulo, que é meio que assim, assim ou assim, eu faço um ângulo reto, para saber se um ângulo é obtuso ou agudo. Isso aí. Perfeito. Se for maior que 90, que é o reto, ele é obtuso. Se for menor, é agudo. Fala, Lívia. Sabe esse negócio dos triângulos, dos ângulos, essas coisas? Então, nos mesmos dias, assim, quase que a gente estava aprendendo sobre isso, minha irmã estava aprendendo, só que é mais difícil, é claro. É lógico. Agora, pegue o livro lá na página 192, que nós vamos fazer esse jogo aí. Vamos dar uma introdução para a aula de sexta-feira. Sim, você pode esperar dois minutinhos? É porque eu estou corrigindo aquele lá da 3, eu estou passando canetinha, porque eu pintei. Então, você vai deixar para depois, né, para fazer com calma e direitinho, e vamos para o jogo. Combinado assim? Bora lá, Bernardo. Página 192. Nós vamos fazer esse jogo para dar uma introdução para a próxima aula, sobre esse tema, que é análise das chances de vencer um jogo. Muitas vezes, em situações de jogo, queremos saber se temos ou não chance de ganhar, não é mesmo? Ao lançar um dado, por exemplo, não sabemos quantos pontos serão obtidos, pois não podemos prever qual das faces aparecerá. Não há, portanto, como prever a chance de ganhar. No entanto, dependendo do tipo de jogo, é possível analisar se temos mais ou menos chance de ganhar. Nas aulas deste módulo, vamos aprender como fazer a análise de chances em um jogo com dois dados e a multiplicação dos pontos de suas faces. Todo mundo pegando dois dadinhos. Vamos lá? Peraí, tia. É porque eu estava pegando um livro longo, não sei se eu falo. Bora, Francisco. Livro e dois dados. Tia, eu não tenho um dado. Não tem? Nem um zinho? Se tiver um zinho, já ajuda. Nenhum? Tia, eu só achei um de um a seis. Então, alguém vai ter que jogar pra você aí. Eu posso jogar. A sua vez. Tá. É livro qual página, tia? 192. Ok. Ó, se quiser emprestado, ó. Eu tenho um monte, ó. Só que não dá. Só que não. Vigou o microfone. Lívia, tela aberta, por favor. Câmera aberta. Ô, tia, eu só vou botar a minha uva na geladeira, tá? Tia, eu fui procurar o dado, só que eu não tô com o dado aqui. Ô, tia. Tia, isso que você fez. Queria até emprestar um dado pra alguém. Porque, meu Deus, eu acho que eu tenho um... uns cinco dados aqui. Arthur tá... Ô, tia, eu tenho três aqui. Vamos lá. Só precisa de dois, Francisco. Ó, o jogo é... Jogo de dados. Precisamos de dois dados. Nós vamos formar... Dois grupos. Ô, tia, eu posso pegar os dados de um jogo aqui, de... Um jogo de tabela? Pode. Temos oito alunos. Quatro alunos pra lá, quatro alunos pra cá. Quem vai escolher vai ser... Amanda e Lívia. Amanda é da equipe A, Lívia é da equipe B. Ok? Amanda, escolhe um colega pro seu lado. Então, eu escolho... Miguel. Miguel, Amanda e... Miguel. Agora, Lívia, escolhe um pro seu lado, pro seu grupo. Eu olhei pra trás e do lado eu vejo um... Miguel, fecha esse microfone. Pedro. Pedro. Amanda, mais um. Guilherme Antônio. Guilherme. Lívia. Francisco. Francisco. Agora ficou fácil. Não, é... Amanda, escolhe um... Se eu só pode repetir o da Lívia, porque deu uma travada aqui... Tá faltando Arthur e Miguel... Não, e Bernardo. Quem que você quer no grupo? Bernardo. 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 Então, Lívia, o grupo B, Arthur. Então, repetindo. Grupo A. Amanda, Miguel, Guilherme e Bernardo. Grupo B. Guilherme Antônio. Grupo B. Lívia, Pedro, Francisco e Arthur. Vamos lá? Meu quadro de aposta. Aposto tinha que ser igual para o grupo. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, são quatro elementos de cada grupo. Vocês vão ter que escolher cinco números. Cinco. Só que os números do grupo A têm que ser os mesmos do grupo B. Então, vamos fazer o seguinte. Amanda, do seu grupo, escolhe um número aí. Número nove. Ó, é um número que tá aí na tabela. Número nove. Número nove. Então, quem está no grupo de Amanda, anota dentro desse quadro de aposta o número nove. Vai ser bem grande. Nove. Lívia, escolhe um. Eu vou querer o número 28. 28, bota aí. Todos que são do grupo B, coloca aí 28. Bora, Pedro. Agora, Amanda não. Miguel, escolhe um para o seu grupo. O número. A gente coloca o número dela também, ou não? Hã? A gente coloca o número dela. 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 Só vai colocar do seu grupo. Vai, Miguel, escolhe um. Vai, Miguel. 16. 16. Então, o grupo A já tem o número 9 e 16. O grupo B, Pedro, fala o número. 36. 36. Ok. Agora, Guilherme, escolhe um número para o seu grupo. Três. 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 Treze. Gente, a gente anota o número de Pedro, né? Que ele falou. Gente, todos que é do mesmo grupo tem que anotar. Vamos lá. Grupo A, 9, 16 e 13. Grupo B, 28, 36. É para anotar, Lívia. Vai, Francisco. Escolhe um. Vamos lá. Francisco. Não está me ouvindo, Jair? Francisco, escolhe só um número, meu filho. Francisco, é para hoje, meu filho. Vou escolher outro aluno. Escolhe um número, meu filho. O que é isso? O que é que ele não está me ouvindo? Francisco, escolhe o número. Liga o microfone e fala o número que você quer, Francisco. Tia, o microfone dele está ligado. Vou escolher outro, Francisco. Põe no chat. Ele não fala nada. As tias que o microfone dele travou. Não, ele não está falando. Escreve no chat. Francisco, escreve no chat. O que é que eu estou com você? Fecha o microfone. Francisco, escreve no chat. 20. 20. 20. Agora ele abriu o microfone. 20 é para o grupo B. 20. Agora, grupo A. Bernardo. Ô, tia, é porque eu estava na minha mente querendo escolher 20. Pode repetir? Eu acho que não, né, Bernardo? Se eu quero cinco números, eu vou botar cinco números iguais. Olha que jogo é esse. Bernardo, fala outro número. Qual o que, meu filho? Não tem que ser o mesmo. Tá bom. 23. Quanto? 23. Agora, Amanda, o último número. Escolhe. Não, Amanda, não. Arthur. Arthur, o grupo B. Escolhe mais um. 34. 34. Amanda, escolhe o último número do seu grupo. Número 2. 2. Lívia, o último. Ela escolheu qual número? Lívia. 2. Cátia. 10. Valeu. 10. 10. Então, repetindo. Todos que são do grupo A, vai anotar aí. 9, 16, 13, 23 e 2. E o grupo B? 28, 36, 20, 10 e 34. Ok? É como? É 23 e 12? Vamos de novo, gente. Ô, Miguel, presta atenção, Miguel. Grupo A. Você é do A ou do B? A. 9, 16, 13, 2, 23. Ok? Vamos lá. Depois que todos escolheram cinco números, marca essa aposta no tabuleiro. Use um símbolo diferente para cada jogador. Lívia, você vai querer o círculo ou um X? O círculo. O círculo. Ok. Então, já sabe. O grupo A, um círculo. O grupo B, um X. O integrante do grupo joga os dois dados. Os números que saíram nas faces superiores deverão ser multiplicados. Todos os jogadores que apostaram no número, que é o produto dessa multiplicação, deve riscá-lo do quadro de aposta e do tabuleiro. Tanto vai riscar no quadro de aposta, como vai lá no tabuleiro, risca também. Ok? Então, vai começar com... Tira a paroimpa, Lívia e Amanda. Lívia quer o quê? Paroimpa. Epa. Epa. Então, vai. Um, dois e... Já. Deixa aparecer a mão, Amanda. Dois. Amanda, deixa eu ver. Dois mais dois, quatro. Então, quem ganhou foi o grupo A. O grupo A, quem vai começar jogando vai ser Amanda. Joga os dados aí. Deu. Seis e quatro. Seis vezes quatro, Amanda. Aí, eu tenho que multiplicar. Seis e quatro vai dar vinte e quatro. Vinte e quatro. Todo mundo vai lá, marca o vinte e quatro no tabuleiro. Lindo. Então, eu tenho que escolher o ícone. Olha só. Esse vinte e quatro, ninguém do grupo marcou. Nem o grupo A, nem o grupo B. Mas marca lá. Não faz um X, não. Porque, senão, vai ficar igual do grupo A e do grupo B. Faz um coração. Não é, Zé? Faz um coração em cima do vinte e quatro. Que ninguém acertou. Agora, vamos jogar aí. Vamos ser... Lívia. Joga o dado, Lívia. Estou sem dado, tia. Ah, tá. Vou jogar para você. Ô, tia, então, a gente tem que marcar o quatro e o vinte e quatro com o coração? Gente, só o vinte e quatro é resposta. É isso que o Tia Márcio falou. Eu não falei quatro. Não, mas tem um quatro que saiu. O Bernardo, seis vezes quatro é vinte e quatro. É só o vinte e quatro. Tia, e o espada pode fazer o quê com a espada? O copos? Nada. Vai, Nath. Fica quietinho. Vamos lá, Lívia. Saiu o seis e um. Seis vezes um? Seis. Ninguém tirou. Vai lá no número seis, faz um coração. Eu escolhi a bola. Ficou com o copos. Gente, o número seis, algum grupo escolheu esse seis? Não. Então, é um coração para diferenciar do que vocês escolheram. Aí todo mundo tem que fazer um coração? É o que o Bernardo não consegue entender, gente. É porque tá travando. Vai lá, marca, faz um coração no número seis e um vinte e quatro. Por que o coração? Porque nem o grupo A, nem o grupo B escolheu esse número. Vamos lá, agora. Miguel, joga os dados. Miguel, joga. Eu só tenho um dado. Então, bora, joga um de cada vez. Deu quatro. Quatro o quê? Eu quero saber quais números saiu no dado. Eu só dei o quatro. Meu filho, joga o dado duas vezes. Tem que sair dois números. Joga mais uma vez. Quatro e seis. Quatro vezes seis? Vinte e quatro. Já saiu o vinte e quatro. Continuando. Pedro. Pedro, você não tem mal, né, Pedro? Uhum. Eu vou jogar aqui pra você. Ó, Pedro. Saiu o dois. E um. Dois vezes um? Dois. Opa! Quem marcou foi o grupo A. Então, o grupo A vai lá, marca um X. Um X não, um círculo no número dois. Tanto na tabela como no quadro de apostas. E os outros que não... O grupo B vai lá, faz um círculo no número dois. Porque eles fizeram um ponto. Isso é um jogo de louco. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai ser... Guilherme. Tem dado aí, Guilherme? Tem um sim, tia. Então, bora. Um e um. Um vezes um? Um. Ninguém marcou, então. Coraçãozinho no número um. Eu penso que dentro do baralho, esse coraçãozinho significa copas. Agora, Francisco. Cadê o Francisco? Francisco, joga os dados. Dois dados, hein? Bora, Francisco. E demora para jogar e falar a resposta. Até para escolher o número. O que você acha que o Francisco não tem dado? Francisco, dois e um. Dois vezes um, Francisco. Dois vezes um. Dois. Já foi. Agora vai ser Bernardo. Joga os dados aí. Tá, tia. Aqui. Seis e cinco. Seis e cinco. Quanto que dá? Trinta. Trinta. Ninguém escolheu o trinta. Então, coração. Agora vamos continuar. Arthur. Joga aí, Arthur. Três e cinco. Trinta. 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 Quinze. Coração. Ninguém marcou. Coração. Agora vamos. Amanda. Vamos repetir agora. Amanda. Vou jogar os dados. Deu cinco e um. Cinco. Cinco vezes um. Cinco. Ninguém tirou o cinco. Então, coração. Lívia. Lívia. Ah, vou jogar o... Você não tem não, né? Pode ser um ar. Ah. É. Ó, vou jogar pra você. Ah, pode jogar, vai. Pode jogar. Ah, mostra aqui. Cinco. Ah. Trouxe uma ideia. E seis. Cinco vezes seis. Trinta. Já foi. Ninguém escolheu. Já foi. E não é do grupo. Continuando. Agora... Eu. Vai ser Miguel. Tá bom. Vamos lá. Um círculo. Quatro. 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 Dezesseis. Círculo. Dezesseis. Opa! Dezesseis o grupo A. Um círculo no dezesseis. E um círculo tanto no quadro de aposta do grupo A, como no tabuleiro. Agora o grupo B não marcou nada. Vamos continuar. Agora vai ser Pedro. Pedrão. Eu tinha só uma pergunta. Eu sou do grupo B ou do grupo A? B. Vou jogar o dado aqui pra você. Saiu... O cinco vezes quatro. Quando que é? Cinco vezes quatro? O vinte. Opa! Saiu aí do grupo B. Um X no vinte. O X no vinte. Continuando. Não círculo não? Não. O círculo é o grupo A. E o X é o grupo B. Eu tinha escolhido... O que é com aqueles que a gente marca ponto? A gente faz o quê? A gente circula? Não. O grupo B é X. Não. Sim, sim, sim. Mas, tipo, com aqueles que a gente marca ponto. Tipo... Ganha aquele... Ganha o grupo que marcar os cinco números primeiro. Ah, tá. Vamos aí. Agora vai ser... Guilherme. Aqui, tia. Já tô... Tô mexendo aqui o dado. Já vê. Deu... Um em dois. Um em dois. Dois em dois. Já foi. Agora vai ser o Francisco. O que é com isso? Vamos, Francisco. Joga o dado aí. Os dois dados. Vai, Francisco. Multiplica aí. Quatro vezes cinco. Deu... Já saiu. Continuando. Agora vai ser... Bernardo. Aqui. Cinco e seis. Novamente. Vai dar 30. Já foi. Agora, Arthur. Cinco e cinco. Cinco. Vem cinco. Ninguém escolheu. Então, vai ser... Vai ser coração no vinte e cinco. Ó, última rodada. Cada um agora vai jogar pela última vez. Vai, Amanda. Tá. Acho que não vai dar pra marcar vinte e três ou treze. Acho que é impossível. O que é? Fecha o microfone. Depois a gente vai discutir isso aí. Dá quanto isso aí, Amanda? Vinte. Hã? Vinte. Vinte já foi. Lívia. Seis vezes seis, Amanda. Eu sou eu. Lívia. Seis vezes seis. Trinta e seis. Uhul. Consegui. Opa. Marca aí com um X no trinta e seis. Agora vai... Miguel. Tá bom. Cinco. Dois. Cinco vezes dois. Dez. Olha, você acabou de fazer ponto pro grupo B. Dez. X no dez. X no dez. Agora vai ser... Pedro. Pedro. Eu? Vou jogar pra Pedro. Ô, Lívia. Joga aí pra Pedro. Dois vezes um. Dois. Já foi. Já foi. Já foi. Vai agora, Guilherme. Então, a gente... Aê! Conseguimos ponto. Deu nove. Não. Diz os números que saíram. Três e três. Três e três? Isso. Nove. Um círculo. Agora. Tá empatado agora. Tá empatado. Tua Márcia. Oi. A gente não vai conseguir ganhar porque os nossos números são três e vinte e três. Três e vinte e três não tem na tabuada. Por que a bandinha? Porque três e vinte e três não tem na tabuada. Muito bem. Miguel chegou, começou a falar isso, né, Miguel? Aí a Amanda acabou dizendo que realmente o número treze e o vinte e três não tem nenhum número que saia nos dados, né? Dois números que dê treze nem vinte e três. Agora, será que o B tem choce? O B é vinte e oito e trinta e quatro. E aí? Será que pode sair o vinte e oito e o trinta e quatro, o grupo B? Lívio, quais números? Também não pode. Deu empate. Resumindo, deu empate. Vamos para os pênaltis, vamos para os pênaltis. Não tem pênaltis. Por que todos os dois números que o grupo, sem saber, escolheram, não tem multiplicação de dois números que dê no dado. Ok? Como? Porque eu não consegui ouvir. Então, quando acontece isso, o empate, ó, o grupo A marcou o nove, o dezesseis e o dois, e o grupo B marcou dez, vinte e trinta e seis. Houve empate, porque o grupo A, o número treze e o vinte e três, não tem como dar uma multiplicação usando os dados. E no B, Miguel, foi valendo a renda. E no B, não tem também como dar vinte e oito nem trinta e quatro. Então, houve empate. Ok? Então, nós estamos liberados? Ó, aí, como nós fizemos jogos... O dado aqui no celular. Olhe, fechando. Como nós fizemos jogos, o jogo, para a próxima aula, que vai ser o livro da sexta-feira, vocês terão condições de responder todas as questões. Agora está liberado. Beijos. Eu acho que ia ter uma pergunta. Qual o número do seu time A marcou?